Que vieram o som, nesse conto Amor é seu, viveu na maia, ouve com a distorção Vou aí, a lida faz o sétimo e doce Amor que transcende, Deus nos conduz Gratidão no coração, superação nos conduz Karina, minha esposa, luz que seduz, Bia e Miguel Filhos queridos, nossa virtude produz O amanhecer da vida, o amor se revelou De mãos dadas com Deus, nosso caminho brilhou Karina, inspiração que o coração abraçou Nossa jornada é música e a harmonia nos encontrou E aí Miguel, razões do pulsar Nossa família é o palco onde o amor vai dançar Agradeço a Deus pela dadiva de amar Na superação encontramos forças pra voar Amor que transcende, Deus nos conduz Gratidão no coração, superação nos conduz Karina, minha esposa, luz que seduz, Bia e Miguel Filhos queridos, nossa virtude produz